Ilan, você imagina uma final de Copa do Brasil, Fla-Flu, esse Rei de Janeiro. Ontem a gente já deu uma porrada na audiência lá no telhado, porque pós-editora do Malvadão sabe como é que é. E a torcida do Fluminense vem muito firme aqui também nesse programa, porque o Fluminense é muito carinhoso com a gente, libera jogador, vem todo mundo aqui já. O Fábio vinha, mas o Fluminense tá treinando de manhã, então o Fábio essa semana não vai conseguir vir, enfim. Um monte de gente aqui, Samuel Xavier, Nonato, aliás, camisa do Nonato, hein? É hoje, hein? Daqui a pouco no Instagram. É, imagina uma final Fla-Flu de Copa do Brasil, José Ilan. É pra estourar, né? É pra estourar. O Fluminense vem num ano especial, vem com realmente um time que se acertou, que se encaixou, mas tá dando uma oscilada pra baixo nas últimas rodadas. O Fluminense deu uma oscilada no desempenho, na performance, acho que no pulmão, tá sentindo um pouquinho o cansaço, não tem o tamanho de grupo que tem o Flamengo, não tem esse elenco, né? Com essas opções todas, o Fluminense tem um time titular muito bom hoje, muito acertado, muito ajustado, mesmo tendo algumas limitações no próprio time titular, acho que tem um problema ainda na lateral esquerda, acho que o Caio Paulista não conseguiu ainda ser o cara, né? Pra você dizer, bom, esse cara já deu certo. É, mas o Fluminense tem um time acertado, tem chance contra o Flamengo hoje, jogando o que o Flamengo tá jogando, né? Contra o que o Fluminense tem jogado, na teoria, o Flamengo é favorito. O Flamengo realmente tá retomando aquele patamar, tá retomando aquele patamar parecido com o de 2019, na performance, no desempenho em campo. Agora, é Fla-Flu, né? E o Fluminense, nos últimos anos, mesmo com um time muito inferior ao que tá jogando agora, o Fluminense com times muito piores do que esse do Diniz, ganhou várias vezes no Flamengo. Não, e o Fluminense tem esse histórico, né? De, às vezes, não vir tão bem e acabar vencendo o Flamengo. Acho que tem tudo pra dar... O Fluminense é muito grande, né? É, o Fluminense é grande, a gente não pode menosprezar o Fluminense, não. E, assim, com a chegada do Diniz, cara, esse time encaixou, né? Esse time começou a jogar bem, ele conseguiu equilibrar, né, a proposta de jogar no campo ofensivo e, defensivamente, não tomar gol. Mas eu concordo com o Ilan, que deu uma oscilada, mas nada que impeça o Fluminense aí de retomar o rumo das vitórias e seguir ganhando. E não adianta vocês, olho de cururu, olho de sapo boi, cega eles, vovó, ficarem de olho grande no nosso craque uruguaio, não. Aliás, se o Arrascaeta não for titular na Copa, tem alguma coisa errada naquele país lá azul, que é da camisa azul e branca. Azul e preto. Azul. Azul claro. E como é que o cano não tá na seleção argentina, o GV? É uma boa pergunta. Eu vou responder isso pra vocês já, quer dizer, vou tentar. Porque tentaram tirar o Arrascaeta do Megão lá no Twitter. Olha o que o Marco Brás respondeu. Olha lá. O Davi 777, muito provavelmente o vascaíno, né? Obviamente tá claro. É um símbolozinho ali. É, e o 777, né, do 777. Não é possível que não tenha nenhum clube europeu pra tirar o Arrascaeta. Ele fez uma brincadeira aqui, né? Eu não vou falar do Flamengo, tá? Porque não tem nada a ver com isso aí que ele falou. Aí o Marco Brás falou. Ai, meu coração. Manda tentar. A multa é pequena. Meu irmão. Ô, Carlinho. Sabe qual é a chance do Marco Brás virar o Arrascaeta hoje? Zero. Tava vendo o balanço lá do Flamengo. 470 e poucos milhões. Esse ano. Sabe qual é a chance do gringo sair daqui? Daqui não, né? De lá. Porque aqui é meio Fla TV, né? Aqui é meio não. Aqui é tu também. Aqui é Flu, Fla, Bota e Vasco TV. Só que, pô, os caras tão ganhando o Libertador tudo. Tem que falar. E aí? Cega ele, né? O Arrascaeta hoje é um jogador inegociável, né? E o Marco Brás tá certo. Levou... O rapaz ali, o Davi, fez uma brincadeira, né? E ele devolveu a altura, mas mostrando que realmente é muito difícil tirar ele do Flamengo, ainda mais com a bola que tá jogando. E a gente não entende o porquê dele não conseguir fazer isso na seleção uruguaia, né? Até porque há alguns anos ele não vinha sendo titular. Começou a ter uma sequência maior agora. Eu acho que isso é o efeito do Flamengo também, tá bem? Que dá uma visibilidade pra ele. E aqui ele é muito decisivo. É porque, Elan, pode ser o seguinte. Eu posso estar falando uma coisa aqui que eu vou viralizar depois no Twitter. Mas olha só, não sei se a seleção uruguaia também tem as peças tão entrosadas como o time do Flamengo de 2009 e esse do Flamengo agora. O que facilita pra Arrascaeta, né? É difícil a gente ver o que tá jogando o Arrascaeta no Brasil. E imaginar... Bom, mas tem gente melhor do que o Arrascaeta, tão melhor assim que o Arrascaeta na seleção uruguaia. Tem jogadores do nível do Arrascaeta, aí pegando carona no que disse o rapaz ali do Twitter, enfim. Por que o Arrascaeta não deu certo na Europa? Por que hoje não daria certo jogando nesse nível que ele tá jogando? O pessoal costuma dizer muito, quando eu faço esse tipo de comparação em rede social, Ilan, quem tá jogando bem no Brasil não dá nem pro cheiro, não dá nem pra começar a jogar na Europa. E eu acho que isso aí, às vezes, é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Eu não acredito que o Arrascaeta jogando nesse nível não tivesse vaga num grande clube da Europa. Ele não iria porque a gente sabe que o Flamengo não vai vender, né? Tem uma multa gigantesca, milionária. Mas estamos só fazendo um exercício aqui de contextualizar o Arrascaeta fora do futebol brasileiro. Eu acho que ele joga hoje em qualquer time da América do Sul, obviamente. E tem vaga em muitos times da Europa, assim, jogando nesse nível, não tenho dúvida. Ô, Ilan, e essa... O Flamengo deu uma inflacionada no mercado com esses valores que o Flamengo tá pagando de salário pra galera, né? O goleiro do Flamengo, o goleiro do Boca Juniors, que o Flamengo quer, por exemplo, que o Flamengo tá querendo, já começou a negociar, o salário dele no Boca, em pesos, convertendo pra real é 58 mil reais. O time A e B que a gente mostrou aqui, todo mundo gamado quer isso. Inclusive o moleque de Torugo, que tem 18 anos, chegou agora. Então, assim, é uma briga pros times que estão tendo fôlego de grana, né? É uma briga que daqui a pouco vai ficar mais de leal ainda. O Palmeiras, o cheque em branco pra comprar à vontade. O Atlético tem o Mecenas. O Flamengo com a casa organizada. Vão destacar muito, cara. É, mas isso aí que você tá falando, na verdade, é uma oportunidade de mercado pros clubes brasileiros, né? Porque se temos um futebol sul-americano com países, com boas escolas, né? Como a Argentina, como o Uruguai, como o Chile, como o Equador, não tem o nível médio que tem o jogador brasileiro. Mas são boas escolas, onde você pode perfeitamente pensar os melhores jogadores e pagar muito menos do que pagaria, às vezes, num reforço aqui local, num reforço regional, que ganha já no padrão brasileiro. Os dois melhores jogadores na temporada, GV, do Fluminense, que tem feito, tem sido uma sensação em 2022, na minha opinião, são dois estrangeiros. É o John Arias e o Germancano, né? Que se fossem brasileiros, custariam muito mais. Se fossem jogadores consagrados no Brasil, estariam custando muito mais. Então são os dois melhores do time que tem sido, de uma certa forma, sensação no Brasil. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!